Fala galera, beleza? Eu sou o Biancone e no vídeo de hoje a gente vai se divertir num passeio em família aqui no Hotel Fazenda Vale das Águas, em Águas de Santa Bárbara. Partiu? A gente tá chegando aqui pra andar de cavalo com as crianças. Oi, pinha? Esse aqui eu acho que é mais bom tudo que esse. É, cuidado, tem uns espinhos aí, hein? Olha quem chegou aí, o batata frita. Nossa, aí chegou a charrete, hein, Manu? Quem vai querer andar de charrete? Eu. Você vai, João? Na charrete é gostoso, né? Não quer andar de charrete? Não quer andar de charrete? Por quê? Eu quero andar sem rachete. Sem rachete? O que é rachete? Sem rachete. Charrete. É. Charrete, fala assim. Sem. Charrete. Sem aquilo. Tá bom. Olha lá, o Manu já vai passar a mão no pônei. Olha aí. Aí, Manu. Vamos ver. Nossa, Manu. Você vai passar a mão no pônei, Manu? Dá um bom dia, piscão. Passa a mão nele, Manu. Ai, que bonitinho. Bom dia. Viu? Dando um bom dia pra você? Uhum. Que belezinha. Passa a mão nele aqui, ó. Ele é fofinho, Manu? Olha o João chegando aí também. Não pode ficar atrás dele, tá, João? Então ele dá coisa. Ele é vacio, né? Passa a mão nele aqui, João. Vamos ver se ele é fofinho. Nossa, parece um tapete, hein, João? Olha aí. Parece um tapete, Manu? Gostou? Uhum. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá ficando nele? Que legal, hein? Vamos lá, então. Pode subir? Olha lá, o Manu vai subir no pônei, hein? Opa, grandão. Nossa, Manu. Que tamanho, hein? Ah, bota os animais da frente. É. Olha lá, o Manu já subiu no pônei, João. Olha aí. Tá de boa, hein? E aí, Manu, você não tem medo? Ah, não acredito nisso. Olha, o Manu vai andar de pônei. Qual? Nossa, esse é grandão, hein? Olha aqui. Tá de boa. Olha aí. Vai, João. Vai, Manu. E aí, Manu? Tá tudo bem? O João vai daqui a pouco. Eu vou pertinho de você, hein? Olha lá, o Manu saindo. Segura, Manu. Ó, o Manu, hein? Ah, vamos lá, Manu. Não acredito, Manu. Vamos, Puscau. Já, já, não tá querendo ir mais? Não acredito, Manu. Não sei, não quero mais. Segura. Nossa, Manu. Você tá andando sozinho. O João vai daqui a pouco. Olha lá, o João tá correndo aí na frente, ó. Olha o Manu andando no pônei. E o João puxando. Nossa. Como que tá esse passeio aí, Manu? Ah, olha do esquilo. Ah, do esquilo a pinha, né? Olha aqui pra mim na câmera. Segura, Manu. O que você tá achando desse passeio de pônei? Legal. Hã? Olha aqui na câmera. O que você tá achando? Legal. Legal? Legal. Você quer andar na charrete, Manu? Sim. Nossa, você tá cavaleiro, hein? Nesse cavalo aí, hein? Tá tudo cavaleiro, hein? É. Manu, e se acabar a gasolina desse cavalo aí? Hã? Sim. E se acabar a gasolina dele? E aí, como é que faz? Ah, cavalo não tem gasolina, né? É. Olha quem tá chegando do passeio do pônei. Olha aí, olha quem tá puxando o pônei. Olha aí. O João tá puxando o pônei e o Manu vem sentado no pônei, hein, Manu? Vamos ensinar, vamos ensinar o pônei. Vamos ensinar o pônei, ó. Aê, pônei. Olha, Manu, ele já sabe o lugar dele, hein? Você viu? É isso, hein? Ele vai sozinho. O pônei é demais. O que você achou desse passeio, Manu? Legal. Você gostou? Você ficou com medo? Agora tem que descer do pônei, né? E agora pra você descer? Como é que faz, hein? Nossa, olha lá, o Manu vai descer do fuscão, hein? Opa! Nossa, Manu. Parabéns, hein, Manu? E você, João? Qual que você quer ir? Na charrete. Na charrete? Olha lá, o Manu vai na charrete também. O João já tá aqui. Olha lá, a mãezona vai lá. Vai, Manu. Boa! Vocês vão passear de Uber hoje? Tem que pagar ele depois, né? Vocês vão passear de Uber, João? Não pode esquecer. Olha aí. Aqui na roça, o Uber é a charrete, ó. Olha lá, hein? Eita, tá saindo, hein? Eu quero chocolate, né? Tchau pra vocês. Tchau! Olha lá, eles estão voltando. A charrete tá lá atrás. Vou dar um zoom, ó. Vamos ver se a gente consegue ver eles na charrete. Olha lá. A gente ganha da corrida. Não fala nem corrida não, só vai querer correr. Mãe, vai, mãe. Eu vou andar a cabaço. Olha lá. Olha o João, parece o rei vindo de charrete. Olha lá. E aí, vocês já voltaram? Já voltamos Não acredito Como que foi esse passeio de Uber aqui na roça? Foi mágico Oh, louco, hein? Olha aí Olha, só estacionando a charrete, hein? Como é o nome desse cavalo aí? Batata frita? Esse é o chocolate Ah, esse é o chocolate? Olha aí No comando do chocolate, hein? E aí, João, gostou, João? Deixa eu ajudar o João aqui Pera aí, dá a mão, João Pera aí, deixa eu ajudar o João aqui Vem aqui Vai Tá, pronto Vai, Manu Desce aí Boa Agora, mãe Quer que eu pegue a mãe no colo também? Boa Manu, fala pra mim como foi esse passeio Tem, também tem nescau Tem nescau? Tem Eita, mas... Tem pipoquinha Tem pipoquinha Tem pipoca? Mas esse nescau não é aquele de pôr numa madeira, não, né? É o cavalo Ah, nescau é o cavalo? É, nescau é o cavalo O que foi, João? Você ia falar? É que tem uma pipoca murcha Ah, pipoca murcha E aí, João, foi gostoso o passeio de charrete? Sim Legal, né? Agora eu vou dar uma volta de charrete Você vai comigo, Manu Você vai comigo também, João? Na charrete? Ó, pai, ela só é um cavalo novo É pipoca Pipoca? Pipoca murcha Ah, é? Pipoca murcha Olha lá, a charrete está voltando Agora eu quero dar uma volta de charrete Subiu, Manu Você vai pegar a câmera? Boa Fica ali que o João está vindo no meu colo, tá bom? Faz um subi agora Nossa, legal, hein? Top, né, papai? Nossa, hein? Vem aqui no meu colo Olha lá, dá partida aí Olha no chocolate Aqui Olha lá, ó, está dando ré ainda, hein? Aqui, isso Nossa, Manu A gente está na charrete? Mais, mais, mais Olha aí Mais, mais Você quer fazer a charrete correr, né? Olha aí, a gente está a bordo da charrete aqui no Hotel Fazenda Vale das Águas Que legal, hein, Manu? Olha aí Gostou, Manu? Esse aí é o chocolate? Esse é o chocolate Olha lá o chocolate A bordo do chocolate, hein? É A bordo do chocolate Sim Incrível, né, João? Olha lá Agora a gente vai passar por outros cavalos, ó Que legal, hein? Agora tem que ir devagarzinho porque a gente vai fazer a volta ali, ó E olha lá, vai virar, hein? Vai fazer aqui? Isso Olha lá, vamos gravar a volta Olha lá, vai fazer a curva, hein? A gente vai ter que ir lá no cantinho Olha lá Está vendo, ó? Parece dirigir a Kombi, João Bem no cantinho, agora a gente faz a curva aqui, ó Ó, fazendo a curva, hein? Ó, que legal, hein? Nossa, João Olha aí, agora a gente está voltando Olha lá Nossa, pega aqui, mãe, por favor Nossa, foi legal, hein? Você gostou, Manu? O Manu vai ao primeiro a desembarcar da charretia, né? Não, não, hein? Não, um, dois, três e... Oi, pode vir Pula Pronto Deixa eu descer também E o João? Vai aí, João Boa Aê, João Valeu Foi legal esse passeio, hein? É isso aí, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Passeando de cavalo aqui no Hotel Fazenda Vale das Águas Se você não é inscrito Se inscreva no nosso canal No botão que está aqui embaixo A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau